Olha gente, na semana passada foi aprovada uma lei estadual que beneficia as pessoas com transtorno de espectro autismo, né? Que esse grupo, inclusive, viu gente, eles terão direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos aqui de Mato Grosso do Sul. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. O Alexandre Vinícius tem 17 anos e é fanzaço do ator Denzel Washington. Não à toa, o filme favorito dele é O Protetor. A arte é o hiperfoco do Ali. É que ele tem o transtorno do espectro do autismo. E ao assistir algum filme, ele relaxa, se diverte. Sim, eu não sei como poderia viver sem essas coisas. Então, eu adoro. Você prefere ver filme em casa com sua família ou levar sua família pro cinema? É, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor um pouco dos dois. Não sei dizer qual eu gosto mais. Qual que é o seu filme favorito? Não, acho que eu gosto mais do Protetor, interpretado pelo Denzel Washington. É um filme um tanto psicológico, por assim dizer, eu acho. E Denzel Washington tá entre seus atores favoritos? Está. Quem garante é a mãe, a dona Nadir, que inclusive é presidente da associação, fazendo a diferença no autismo. Ah, ele ama, porque na verdade o hiperfoco do Alexandre Vinícius é cinema, é filme, principalmente. Então, ele ama ir no cinema. Até faz duas semanas eles foram... Foi o dia dos meninos, né? Foi ele e o pai. E assim, os dois chegaram assim, parecia que estavam nas nuvens. Realmente, ele ama muito. A novidade pro Alê e pra pelo menos outros 500 moradores de Três Lagos que possuem o mesmo transtorno é que as idas ao cinema vão ficar mais baratas. É que um projeto de lei sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja permite agora que eventos culturais devam cobrar meia entrada, tanto pra quem é autista quanto pra quem é o acompanhante dele. A mãe do Alexandre tá super por dentro desse assunto. Essa lei, ela já existia nacionalmente, mas eles vão, vamos dizer, minimizando a lei. Vai trazendo pra instância estadual, às vezes vai trazendo instância municipal, pra realmente ela ter efetividade. Porque às vezes fica lá... Porque a gente sabe, né? Tem muita lei que fica no papel. E às vezes fica no papel e não traz conhecimento. Então, é uma forma de disseminar que esse direito existe, né? A partir do momento que as famílias souberem que elas têm esse direito, elas já reivindicam na hora que ela for, entendeu? Então, se a instituição não tiver conhecimento disso, a família tem. E aí, assim, a gente tem uma carteirinha, apresenta essa carteirinha, e aí, com esse conhecimento, ela consegue fazer valer o próprio direito do filho, né? A lei garante meia-entrada nas sessões de cinema, de teatro, de espetáculos esportivos, em shows e em outros eventos culturais e esportivos. Para usufruir do benefício, o acompanhante deve apresentar um atestado médico, junto a um documento oficial com foto, ou ainda uma carteirinha como essa que o Alexandre possui. Isso no momento da compra do ingresso da pessoa com transtorno do espectro do autismo na fila do cinema, por exemplo. Independente da idade, né? Porque o autista não é a questão dele ser pequeno ou ser grande. A questão são as dificuldades que eles têm. Às vezes, do ambiente, às vezes, do barulho. Então, essas coisas, às vezes, fazem com que eles fiquem meio fora do eixo. Então, precisa ter alguém do lado que já conheça aquele autista para poder estabilizar, ajudá-lo a se estabilizar, se necessário. A dona Nadir avalia que a lei pode, sim, de fato, estimular os autistas a frequentarem mais vezes ambientes como cinema e teatro. Mas eu acho que pode ser um incentivo para aquelas mães que não conseguem ir hoje para pagar duas entradas inteiras. Então, ela vai pagar uma. Eu acredito que seja uma forma de ampliar, realmente, trazer essas crianças para o cinema, falar para o resto do Brasil no teatro, que são formas, realmente, de conhecimento, de cultura, né? Vale destacar também que a legislação determina que em toda a veiculação publicitária deve-se constar de forma clara e precisa os valores diferenciados para este grupo de consumidor.